É Natal, é fraternidade. Tem muitos programas por aí, Natal sem fome, mas aqui é Natal sem liberdade. Um indivíduo que agrediu um cidadão especial e ele está aqui agora preso. Vai passar o Natal na grade, isso é, no cofre. Natal da cachaça, meu amigo, pinga da gota. Estamos aqui com o simpático Leonardo. Leonardo, o que foi que aconteceu? Fala pra gente. Fala da puta que quer roubar a moto dos outros e não sabe roubar. Principalmente foi uma batida? Que negócio de batida, amor? Você já montou e queria ligar a moto e foi embora. Agora, agora vem aí. Você deixou a chave na moto? Hã? Você saiu, deixou a chave na moto e ele montou? Não, a chave estava comigo, ele pegou a chave da moto dele e queria ligar a moto. Será que ele não confundiu uma das duas das motos? Alguma moto, acho que era dele? Nada a ver, pô, nada a ver. Você já tem passagem pra polícia? Tenho. Qual foi o BO? Como disse ele? Cento e vinte e um. É. Mas já cumpriu ou está devendo alguma coisa pra justiça? Não, eu já paguei já. Deve mais nada? Estou devendo nada eu. E você tomou uma hoje, Natalzão, festejava? Desde ontem, bicho, eu estou bebendo. Está dentro do litro. Igual cobra de laboratório. Dei. Hoje o cara vem com furtareia pro meu lado, agora vem aí. Mas nisso tudo você acha que você tem razão, você está certo. Não, eu tenho razão assim, no modo de falar. Por causa que eu estou bebendo, estou gastando meu dinheiro. Aí você viu o movimento, ele montando a sua moto, tentando colocar a chave, falou opa, a moto é minha, aí foi pra ripa com ele. É, pô. E agora, como vai ficar? Vai descer ali pra civil e passar esse restinho de Natal no cofre. Não, eu estou nem aí. Você tem habilitação? Não. Você estava... Não sou daqui não, não sou daqui não. Você é de onde? Sou do Pará. Aí vem pra cá só passar o Natal e vai passar no cofre, hein? Não, nada a ver, nada a ver. Ah, então está beleza. Você é casado? Não. Namorada? Tenho. Tenho. E agora, o que você acha? Natalzão vai passar sozinho e você passar com a rama de macho lá dentro do cofre? Nada a ver. Está de boa. Uma ocorrência de embriaguez e também lesão corporal, tenente. Sim. A guarnição foi acionada pra comparecer na feira do bairro ao porto, onde estaria acontecendo uma confusão. A guarnição deslocou-se. Chegando no local, verificou que a vítima estava ensanguentada e com uma lesão no seu rosto. E é quando os populares informaram que o suspeito estava foragindo do local, né? A guarnição avistou o suspeito tentando atravessar ali a BR, nesse sentido baixo do centro antigo, quando foi feita a abordagem e a prisão do suspeito. E ele está bastante alterado ao cólico, né? Sim. Ele, pelo visto, consumiu muito álcool, né? Você percebe que a fala está desconexa, as vestes estão desarrumadas, né? Então, ele está sem a condição de permanecer em pé, devido ao efeito do álcool. Então, dá pra se perceber que realmente ele está sob efeito de álcool, né? A princípio, né? É o que dá pra nós olharmos e podermos deduzir. Mas isso será feito, possivelmente, um outro exame, né? Pra poder confirmar a embriaguez. O que ele alega é que a vítima tentou roubar, furtar a moto dele. Sim. Ele falou que ele chegou no seu veículo, né? E quando a vítima estaria com uma chave tentando ligar a moto. Aí ele, de forma abrupta, né? De imediato, agrediu a vítima. E percebe-se que a vítima, ela tem um problema psicológico, né? Ela tem um problema, ela faz tratamento, acompanhamento, né? Então, assim, dá pra perceber que ele tem algum problema. Então, não sabe se ele realmente estava tentando furtar ou se ele estava se enganando, né? Ou fazendo alguma brincadeira, alguma coisa do tipo. E o suspeito já veio agredindo, né? O que diabo quer dirigir na moto? Só comente a conversa. O que diabo quer dirigir na moto? Você mora aqui, Peixoto? Não. Para? Para! Por isso que tem aqui não aparece. Os esquemas só aparecem. Por que? De onde que eu estou furtinho? O que diabo que o cara quer montar isso na minha moto? Aí a hora que você viu, você já falou, opa, essa é minha, ó. Vou pra ripa. Não! Não, 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 você já chegou a agredir. Não, eu não falei contigo, eu não falei contigo. Seja homem, eu não falei contigo. O que foi que eu falei contigo? Eu falei mesmo? Que diabo que tu quer ir na minha moto? É comércio, mano. Tá bom, tira.